Nesta sexta-feira, a chuva acontece com mais persistência no sul da Bahia. Além disso, é de moderada a forte intensidade desde o litoral baiano até o litoral de Sergipe. Nas demais regiões, em azul claro no mapa, também tem ocorrência de chuva, mas o volume acumulado é menos expressivo e o sol aparece intercalando esses períodos. Falando no sertão nordestino, todo o estado do Ceará, Piauí, sul do Maranhão e boa parte do oeste e norte da Bahia, tempo firme prevalece. Temperaturas ficam na casa dos 22 graus de mínima em Recife, 23 em Natal e Salvador e a temperatura máxima chega na casa dos 31 graus em Fortaleza, 32 em São Luís e 34 em Teresina. Lembrando que tempo firme e altas temperaturas são condições ideais para que focos de incêndio se alastrem, então atenção a essa condição. Além disso, no oeste baiano, a umidade relativa do ar deve permanecer abaixo dos 30% nesta sexta. Tchau! 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 Tchau!